Olá pessoal, meu nome é Bianca e começa mais um vídeo aqui no canal. Bom gente, eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho do meu fim de semana, tá? O que eu fizer aqui eu vou estar mostrando. Agora mesmo a gente acabou de voltar do mercado, vou estar mostrando o que a gente comprou e vou estar fazendo o almoço. Vai ser um arrozinho mesmo com linguiça e uma maionese que eu comprei já pronta. Então vamos lá. Bom, aqui está a compra. Tem coisa aqui que é para marmita e tem coisa que é para a gente fazer amanhã, né? Que eu pensei em fazer um frango parmegiano, então tem algumas coisas para amanhã. Coisas que a gente estava precisando também, então tem um pouquinho de cada coisa. Aqui tem três molhos de tomate. Eu prefiro o extrato, né? Mas estava um pouquinho caro para hoje, né? Que eu ia comprar, então eu preferi trazer molho mesmo. É uma barrinha de chocolate, que eu talvez vou fazer mousse de chocolate, né? Eu tenho um chocolate em pó ali e vou usar a barrinha também para dar um sabor a mais. Eu não sei, né gente? Pode ser que eu não use. Açúcar demerara. Algumas tortuguitas. Quem gosta de tortuguitas aí, põe no comentário para mim saber. É, requeijão, ovo, aqui a maionese para a gente comer agora. É, isso aqui é as cápsulas, né? Para a máquina, a gente comprou dessas duas aqui. Essa aqui eu ainda não experimentei. E essa aqui, o Namã ama essa aqui. Ele gosta bastante. Aí é o milho, leite zero lactose, né? Aí uma torrada, mussarela, creme de leite, comprei três e um leite condensado, cenoura e brócolis. E aqui é a mistura, né? Para marmita, que é carne moída e peito de frango. E esse aqui seria para amanhã, né? Que eu pretendo fazer amanhã o frango parmegiano. Então, esse aqui são filezinhos, né? Já empanado da Swift, que eu gosto bastante dessa marca. E aqui é frango mesmo, tá gente? É o peito de frango certinho. Não é aquele processado, sabe? Aí eu gosto de comprar dele. E é isso, a comprinha. Ah, eu vou estar preparando agora o almoço. Olha, gente, o arroz aqui acabou de cozinhar. Eu tirei um pouquinho do óleo, né? Porque eu tinha apanhado azeite e a linguiça, ela solta óleo, né? A gordura dela. Aí eu tirei um pouquinho. Aí ficou assim. Aí agora a gente vai comer com a maionese. Bom, gente, como vocês viram, a gente acabou de almoçar. Vou estar fazendo mousse agora, né? Vou ver se vai dar certo, gente. Porque eu juntei uma receita junto com outra. Então, pode ser que dê bom e pode ser que dê ruim. Talvez não tão ruim, porque é doce, né? Doce é doce, sim. Doce pra dar ruim é muito difícil. Bom, então vou usar esse chocolate aqui. Eu quebrei ele, né? Pra pôr ali. Eu ia derreter, mas eu não vou fazer isso, não. Tô com paciência pra derreter ele, não. Porque eu acho que não vai... É bom ter os pedacinhos, eu acho, né? Não sei. Esse aqui, ele é chocolate em pó solúvel, tá? Esse aqui tem uns cristalzinhos de açúcar. Ele não é aquele cacau, né? Aqui esse creme de leite que eu vou usar. Esse aqui. Eu preferia ter comprado zero lactose, né? Mas tava muito caro zero lactose. Eu comprei desse aqui mesmo. Bom, gente. Coloquei aqui, ó, nesse refratário. Agora vou colocar um plástico filme. E pôr na geladeira, né? Deixar o tempinho aí que o mousse fica, né? Mas acho que vai dar certo, sim. É como eu falei. Se não der certo, é doce. Dá pra comer e acabou. Então, gente. Já é noite. Agora há pouco a gente tava assistindo um documentário, né? Uma série documentário. Sobre um voo que desapareceu. Vou pôr o nome certinho aqui pra vocês. Bem interessante e esquisito ao mesmo tempo. A gente acabou de pedir um lanche, né? Daqui a pouco tá chegando. E eu acho que a gente vai assistir um filme ou uma série agora de novo. Não sei. Acho que é um filme. A gente vai ver qual que a gente vai assistir. A gente vai ver qual que a gente vai assistir. A gente vai assistir. Oi, gente. Já é outro dia, né? Domingo. Ó. A Ifraia acabou de apitar. Vou tá colocando agora os filhazinhos de frango, né? Pra tá assando. Pra tá fazendo o parmegiano, né? Eu vou começar a fazer um arroz também agora. Até terminar de assar. Aí vocês vão acompanhar aí. Vai ser a primeira vez que eu vou tá fazendo, se eu não tô enganada, tá? Então, assim... É óbvio que eu não vou empanar, né? O frango e tal, né? Uma coisa pronta. Mas, é... Vai ser diferente de qualquer maneira, né? Então, vamos lá. E aí Se inscreva no canal. Então a gente vou estar montando nesse refratário aqui, ó. Vou estar usando esse molho. Vou pôr aqui no fundo, né? Gente, se eu estiver fazendo errado, vocês ignoram. Porque eu não vi receita de nada. Estou seguindo a minha intuição, praticamente. É porque esse negócio de empanar frango, essas coisas assim, não é meu forte, não. Entendeu? Por isso que eu comprei pronto, né? Como eu conheço dessa marca Swift, que eu comprei da outra vez, aí eu sei que lá, esse daqui é frango mesmo que eles põem, sabe? Não é aquele processado, né? Que a gente costuma ver. Espero que caiba tudo. Ó, amor, será que é assim mesmo, hein? Acho que é, né? Será que é assim mesmo? Agora eu vou usar a almoçaria. É, gente, patrocínio aqui. Qualidade no meu lugar. Nossa, já tinha até a tinta do negócio aqui, peraí. É... A almoçaria mais soltinha, ó. É, soltinha. Bem solta. Ai, ai. Minha mão tá limpa, tá, gente? Eu tô pegando com a mão assim mesmo. É... É o que vou comer. E eu? Eu não vou comer também. Não, mas essa daqui até que tá... Tá grossa, porque aquela que eu fiz a lasanha, por exemplo, quem assistiu o vídeo aí, tá ela transparente. Você via o outro lado das coisas, a mussarela. Agora eu vou pôr um pouquinho de orégano. Vai dar um sabor no forno, até dar uma gratinada nessa mussarela aqui, né? O arroz já tá pronto também, então, vamos lá. Música... 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 Bom, vamos ver o resultado agora do mousse que foi feito ontem. Música... Olha, ele ficou assim. Vamos ver se vai tá bom, né? Música... Gente, tá meio... A textura tá meio esquisita, mas vamos ver. Gente, tá super estranha a textura. Não sei não. Não sei não. Ó. Tá estranha a textura, sabe? Não tá tipo de mousse, né? Pelo menos o mousse que eu conheço é aquele mousse macio, né? Tal. Não sei, tá... Tá parecendo aquele... Esqueci o nome agora. É, o Naman falou o nome certo. Tá parecendo brigadeirão, e tá mesmo? Igualzinho o gosto. Nossa. Muito igual. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Como vocês viram aí, o mousse virou um brigadeiro, né? Mas acontece. Eu vou fazer o teste de novo de fazer o mousse. Só que dessa vez eu não vou pôr a gelatina. Eu vou fazer a receita que eu tinha pensado no começo, que eu até falei aí, né? Que era o creme de leite, o leite condensado e o achocolatado. Mas eu coloquei a gelatina. Então, eu não sei se foi alguma coisa que eu fiz, né? O processo que eu fiz na gelatina. Não sei, mas... Mas no final das contas ficou um doce gostoso de qualquer maneira. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do fim de semana que eu gravei pra vocês, tá? Já vai deixando seu gostei aí, se inscrevendo no canal se você não for inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!